Se eu cair, vocês frotam essa porra Também não vai tomar um batalhão sozinho Mas tem que ser, senão não... Cuidado Zé, vai devagar Conferência Se você for, só que ele tenha um batalhão A parte delas Se você for, você vai colocar um batalhão Se você for que você, se você for, eu vou colocar um batalhão Vamos lá. 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 O freio está abaixando, quanto esquenta. O freio está abaixando. O freio está abaixando. O freio está abaixando. Vamos parar ali no Ricardo para ver a foto. Vamos parar ali no Ricardo para ver a imagem. O freio está abaixando. 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 O freio está abaixando.